Um dos pontos turísticos mais famosos do mundo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, completamente tomado por usuários de drogas e moradores em situação de rua. E bem perto desse lugar está a Cracolândia americana. Criminalidade em alta. O que deu errado? O Domingo Espetacular revela agora como uma polêmica lei que acabou livrando da cadeia pessoas condenadas por crimes considerados pequenos, ajudou a criar esse triste cenário na maior potência econômica do planeta. Quando se fala em sonho americano, todo mundo pensa logo na Califórnia. Clima agradável, paraíso dos surfistas, terra da liberdade. Capital mundial, o cinema. Berço das gigantes em tecnologia. Mas como num filme que vai perdendo as cores com o tempo, a Califórnia dourada desbotou. Nos últimos 10 anos, cenas de beleza e prosperidade deram lugar a imagens como estas. Drogas e violência se espalham pelo estado mais populoso do país. A Califórnia tem hoje o maior número de pessoas sem teto dos Estados Unidos. Já são mais de 160 mil. Quase metade de toda essa gente vive nas ruas do Condado de Los Angeles, região que reúne 88 cidades. Barracas, tendas improvisadas e carros transformados em casas estão por toda parte. Encontramos pessoas dormindo até nos lugares mais turísticos. Este é, sem dúvida, um dos maiores cartões postais da cidade, um símbolo de Hollywood. Local onde os turistas buscam fotografar o nome das grandes estrelas do cinema. Mas a Calçada da Fama é também um espaço onde, cada vez mais, a gente vê pessoas assim, pedindo todo tipo de ajuda. Esta família brasileira que visita Los Angeles ficou assustada com o que viu. É uma impressão um pouco ruim. Há 14 anos, Jamie leva turistas para conhecer as casas dos famosos. E nunca viu tanta gente largada nas ruas. Pergunto se isso afeta o negócio. O guia conta que já tentaram invadir a loja e a van dele. Agora eu mantenho esse taco de beisebol aqui para me defender. Há apenas uma quadra da Calçada da Fama, encontramos um acampamento improvisado. A polícia faz revistas frequentes em busca de drogas e produtos roubados. Mesmo se flagrar algum tipo de crime, a maioria das vezes, ninguém vai preso. E daqui a pouco, você vai entender por quê. Nesta tenda, no centro da cidade, encontramos Esperança, uma imigrante mexicana. Ela tem oito filhos e nos conta que vive sozinha, nessas condições, desde que foi expulsa de casa pela família há mais de 10 anos. É perigoso porque nunca sabe. Sim, ele sofreu. Sim, sim. Há pouco mais de uma semana, um restaurante brasileiro foi atingido por balas perdidas aqui em Los Angeles. E parte da entrada ainda está quebrada aqui, coberta com tapume. Vamos conversar com o proprietário para saber o que aconteceu. Pedro explica que polícia e criminosos trocaram tiros na madrugada. Há seis anos, na Califórnia, o empresário diz que nunca viu nada parecido. E a situação só piora. Meu sócio, justamente depois desse desidente, roubaram o carro dele, quebraram o vidro e roubaram, pegaram a mochila dele com notebook, com documentos, tudo na mesma semana. Los Angeles enfrenta uma epidemia de assaltos no comércio. Foram 800 em apenas um mês. O maior número desde 2010. Nem as boutiques famosas de Beverly Hills escapam. 40 pessoas invadiram uma grife francesa e levaram o equivalente a 1 milhão e 500 mil reais em artigos de luxo. O problema também atinge de forma dramática outras grandes cidades do estado, como São Francisco, sede das maiores empresas de tecnologia do mundo. Lá, quase 9 mil pessoas vivem nas ruas. O uso indiscriminado de drogas e o crime também disparou. Dinheiro não falta. Se fosse um país, a Califórnia teria a quinta maior economia do mundo. O problema, segundo especialistas, é a adoção de políticas públicas equivocadas, como o excesso de tolerância com drogas e crimes. A política de liberação do uso de drogas ilícitas é um tiro no pé. Cada vez, crianças e adolescentes com idades mais precoces vão ter o primeiro contato com o uso das drogas. Eu amo a Califórnia porque sou daqui, mas não gosto nada do que está acontecendo. Meus pais, idosos, não saem mais de casa porque se eles forem assaltados e esfaqueados, os policiais só vão aparecer duas horas depois. Desde 2011, o Estado é governado pelo Partido Democrata. Naquele ano, para diminuir a população carcerária, a Suprema Corte propôs que delitos envolvendo drogas, roubos e furtos, com valores de até 400 dólares, fossem tratados não mais como crimes, mas contravenções. E detalhe, sem pena de prisão para infratores primários. A lei, chamada de Proposição 47, hoje só vale para o Condado de Los Angeles. Mas o valor foi reajustado para 950 dólares, cerca de 4.600 reais. Mas o que acontece é que todo mundo tem uma falsa ideia que, ah, eu posso, é tudo de graça, eu posso roubar, é só não roubar mais de mais mil dólares, eu posso ficar roubando. Edwin trabalha como policial aqui há 20 anos e diz que tem muita dificuldade para combater o crime, desde que a lei foi aprovada. Esse tipo de crime não acontecia aqui em Califórnia, não era assim. Esse é o problema. Quando as leis não estão funcionando e não tem consequência, quando alguém faz um crime ou comete um crime, não tem como... Está sem controle. A comunidade se sente sem seguro, né? O policial brasileiro aponta outro problema dos governos democratas. Os valores altos dos benefícios sociais, sem um controle adequado. Programas como o auxílio-desemprego, vale alimentação e ajuda financeira a refugiados, por exemplo, podem chegar a quase 2 mil reais por mês. Dá um incentivo para as pessoas, para que eu vou trabalhar? Vou trabalhar só para pagar imposto, para que eu vou trabalhar? Vou ficar aqui na rua, vou pegar dinheiro de graça. Na Cracolândia de Los Angeles, conheci o Van, que ficou órfão muito cedo. Ele confirma que recebia o equivalente a 1.200 reais do governo do estado, mas perdeu o cartão para sacar o benefício. E agora perambula pelo centro atrás de uns trocados para comprar anfetaminas e maconha. Renato dirige uma organização comunitária, que trabalha em parceria com as autoridades de segurança. Ele revela que o crime organizado também cresceu muito por causa das medidas adotadas nos últimos anos. A situação que a gente está vivendo na Califórnia vem de um processo político de muitos anos. E agora a gente está colhendo resultados. O governo da Califórnia afirma que dobrou o número de agentes em operações contra as drogas e o crime na cidade de São Francisco. Que em todo o estado já investiu 30 bilhões de dólares em programas de moradias para construir 2 milhões e meio de casas até 2030. Além da geração de 400 mil empregos nos próximos anos. Para a Gisele, advogada do Consulado Brasileiro em Los Angeles, a tolerância dos governantes com as drogas e o crime fez aumentar a violência. Mesmo se a pessoa estiver, por exemplo, em posse do fentanil, ou por exemplo, da droga do Boa Noite Cinderela, que não são drogas recreativas, hoje em dia o policial não pode efetuar a prisão, claramente dependendo da quantidade, mas em pequenas quantidades ele não pode efetuar a prisão e ele tem que simplesmente dar uma multa para essa pessoa. Eu acho que precisa haver uma mudança na política pública que não incentive o uso de droga, que incentive as pessoas a voltarem ao trabalho, a reconstruírem suas vidas. O Brasil, em algumas formas, felizmente, em muitas formas, infelizmente, sempre foi um grande seguidor cultural dos Estados Unidos. Ou seja, as coisas primeiro acontecem lá e depois vêm para cá. E, neste ponto, eu creio que o Brasil pode aprender do que não está funcionando. Liberação das drogas não tem funcionado lá nos Estados Unidos. Esta liberdade sem regras, liberdade indiscriminada, não tem funcionado nem em um país que tem todas as condições como os Estados Unidos, que dirá aqui no Brasil. Porque muitas pessoas ouvem a palavra progresso, progressismo, e pensam que só tem coisa boa. E, às vezes, o progresso é um retrocesso. Porque, se você progride na direção errada, você está regredindo. Então, os Estados Unidos têm progredido na direção errada, que tem causado um grande retrocesso social, familiar e até financeiro já está começando a acontecer lá também. Em Los Angeles, um dos focos do problema está numa área enorme, no centro da cidade, conhecida como Skid Row, que tem mais de 50 quarteirões. De certa forma, essa região pode ser comparada à Cracolândia de São Paulo. Aqui, além de usuários de droga, a gente encontra uma multidão de sem-teto. Pessoas que perderam o emprego, ficaram sem dinheiro e passaram a morar na rua, em barracas improvisadas como essas. É um problema social que existe há quase um século, mas que se agravou nos últimos anos. Hoje, a Skid Row é uma das áreas com o maior número de moradores em situação de rua nos Estados Unidos. Estima-se que só aqui circulam mais de 5 mil pessoas por dia. Para ajudar essa população faminta e desamparada, a Igreja Universal promove várias ações sociais. A principal ajuda que nós trazemos, a parte, claro, do alimento físico é espiritual, porque somente através da fé em Deus a pessoa pode sair dessa situação. O Javier foi um que encontrou na fé a força para deixar o crime e as ruas de Los Angeles. Eu entrava nas lojas, roubava pacotes de cerveja e saía correndo. Queria ficar bêbado e drogado para esquecer quem eu era. Hoje, recuperado, ele trabalha como voluntário, ao lado da esposa que conheceu aqui no projeto da Universal. Vim buscar uma resposta para a minha vida, minha saúde, e aí Deus me colocou no caminho dela, que também vivia nas ruas. Assim como Deus mudou minha vida, ele também pode mudar a de muitas outras pessoas. Quando a gente fala de fé, a gente não está falando de religião. A gente fala de um poder que está aqui dentro do ser humano de acreditar em algo maior do que ele. Esta força interior o capacita a vencer qualquer desafio que eles estiverem enfrentando. Eu trabalho com a fé, nós trabalhamos aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos com pessoas nesta condição de vícios, situação de rua, e nós temos visto que quando a fé entra na pessoa, quando ela aceita, quando ela é apresentada uma oportunidade, alguém que crê nela, então a fé pode tirar a pessoa dessa situação.